Olá, rolando a caminhão do gol. Eu perdi os primeiros minutos, a bala já é lateral para o time de laranja. Alexandre Bisteca na cobrança. Vai movimentar o esqueleto, dá uma cavadinha na bola para Vitor Hugo. Tromba com Giovani e cede o tiro de meta. Brácido Aurélio, ele coloca na fela Giovani no campo de defesa, lá vai o jogador que gosta de gritar com a arbitragem. Botou para o besouro, besouro estraga a jogada, recupera, birubiro com a caneta na direita. Ele encara a marcação do Miguel, chama para dançar, tenta fazer a tabela e o besouro... Opa, houve a fata no meio do caminho. Houve a fata do besouro no meio do caminho. O besouro, ele gosta, hein, Sheila? O besouro, tudo para ele é falta. Se não tiver juiz, tudo para ele é falta. Não pode nem triscar. Não pode nem triscar. É mocinha, né, bumbuzinho, perdão? Pois é. É falta perigosa para Evandro Júnior e birubiro próximo da bola. Vai pintar chubu grosso para a meta de André Jamaica. Autorizado. A bomba explode na barreira. Lateral para o time de verde-limão com João Victor Lapichola. Ele bota na metade do gramado, mas recuado para a fela Giovani. Evandro Júnior sai do primeiro, sai do segundo, recua, corta Miguel. Miguel devolve para Giovani, para o time de verde-limão, que bota para Anderson. Anderson não tem um birubiro. Vai pintar, vai encarar a marcação de três. É desarmado pelo Vitor Hugo. Ah, não. É pelo Paulo Henrique. Paulo Henrique toca para Alexandre Bisteca. Abriu, corta Giovani em cima de Vitor Hugo. O jogador mais bonito em campo vai movimentar o esqueleto. Ele bota para Alexandre. Mas é bicudo daí, meu amigo. Você sabe fazer, muito bem. Recua para Fabinho. Limpou. Vai ter que soltar o cacete. Toca para Miguel na esquerda. Evitou. A tabela é envolvente. Perdeu com o passo da bola o Paulo Henrique. Ele bota na metade do gramado para... Biro, biru. Vai para cima. Ganhou a lei de fundo. Andeja mais que se solta e sai do escanteio. Lá vem o primeiro drone do dia. Vamos ver quem sobe. Biro, biru na cobrança. Ricardo Gostosão no apito. Ricardo Gostosão no apito. Olha o Giovani. Olha o Ricardo. O Giovani apitando. Bola na boca do gol. Pega a direção da Jamaica com as canelas. Bíjaro recupera. Tem o Giovani mais recuado. Esquece a bola. Vitor Hugo corta. Ele manda para o campo de ataque. Vamos ver se alguém alcança. Não. Dira a pilha ali de fundo. Segundo o Ricardo Gostosão. Houve desvio. Da bola, da bola, da bola. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. É para Paulo Henrique cobrar. Pela ponta direita. Já cobrou rapidamente. Para botar. Já cobrou rapidamente. Para Vitor Hugo. Para Alexandre. Com a camisa do Atenilson. Corta Giovani. Esmael. Bota na boca do gol. Pega a plaça do Aurélio. Certo. Bote. Ah, tem um bolso furado. Vou botar bem aqui na frente. Miguel. Pela linha de fundo. Era lá no L. Não, não. Eu vou botar aqui nesse bolso aqui. Que é mais seguro. É bem aqui. Isso. E agora isso aqui dá. Aurélio na fogueira. O time está encurralado. Recupera Paulo Henrique na 77. Lateral para o time de Verde Limão. Geovani faz o lançamento para Besouro no campo de ataque. Evita a saída. Carrega o piano. Toca a bola. Trabalha a bola. Solta a bola, meu amigo. Quadradamente para o lateral. Alexandre Bisteca vai fazer a comissão. Ele bota para Paulo Henrique no campo de intermediário de ataque. Chega a marcação de dois, de três. Geovani corta. Sofre forte marcação. Falta. O pau cantou. Geovani corta. O Besouro quase atrapalha. Faz a inversão de jogada para Birubiru. Ele está trabalhando na meia esquerda. Ele não sabe para ter em quem tocar. Recupera a Ivano Júnior. Encara a marcação do Miguel. Recupera Anderson. O Anderson faz o lançamento para a boca do gol. Tira o Alexandre em cima da linha. Está parado o jogo. Está parado o jogo. Foi marcado. Bola em cima da rede? Bola em cima da rede. Lateral. Bota para Anderson. Victor Hugo corta. Paulo Henrique tem fome de gol. Disputa com Birubiru. Recupera a posse de bola. Toca para Alexandre Bisteca. Encara a marcação do João Vitor Lapichola. Pixa na bola. Encara a marcação. Ele bota na fogueira para Evandro Júnior cortar. Disputa a bola. Bisouro. Arma contra o ataque. Vai invadir a arigol. Nessiva. Birubiru. Chutou mascado. Fabinho faz o corte para o time de laranja. Ele bota na metade do gramado para Paulo Henrique. Limpa o primeiro. Chutou. Bate no Giovani. Bate no Lapichola e recupera para Evandro Júnior. Evandro Júnior bata para o campo de ataque para Bisouro. Vamos ver se ele domina na linha de fundo. Cruza. Miguel faz o corte e sai do escanteio. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. Lapichola está sozinho. Ele cruza na boca do gol. Ismael no terceiro andar sobe. Vitor Hugo dá um tapa na bola para Paulo Henrique. Bate daí meu amigo. Bate daí. Mata o veicota. Fera. Giovani o xerife. João Vitor Lapichola ultrapassa a metade do gramado. Toca para Biro Biro que recebe na linha divisória. Trabalha com o Alexandre que desama. Ele vai ultrapassar. Adiantou demais e o Giovani corta. Miguel Feitosa cobra para Alexandre Bisteca. Ele trabalha com o Vitor Hugo bonitão. 0 a 0. Ricardo. 0 a 0. 0 a 0 no marcador. Biro Biro recupera para Anderson. Vai falando do Júnior. Domina no ataque. Inverte a jogada. Biro Biro domina na ponta direita. Deixa invadir o campo. Tira André Jamaica no chute do Biro Biro. E o Alexandre Bisteca evita a saída. Encarna a marcação do João Vitor Lapichola. Carrega o piano. Dá uma rosca na bola no pé do Anderson para cortar. Évando Júnior trabalha na cabeça diária. Alexandre Bisteca corta. Tem o Giovani mais atrás. Que recupera. Perdeu a bola. Agora é matar o vei. Paulo Henrique. Tocou para a família. Experimenta daí. Na trave para fora. Tiro de meta.